Canal do Pentra E vai para morre E vai, santa, relaxa com esse sorriso Em combate, senta, relaxa com esse sorriso E combate, senta, relaxa com esse sorriso E combate, senta, relaxa com esse sorriso Vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer A caminhão do baguebo que vou Apertar o ar, abar o cara, começou Eu me cantei, ela me chamou pro me gol Safada Passar da mão agachimada De mamar, de mamar, de mamar Até o dia Relaxa, relaxa, vai E vai, senta, relaxa com esse sorriso e covarde Senta, relaxa com esse sorriso e a Senta, relaxa com esse sorriso e covarde Senta, relaxa com esse sorriso e covarde Elas gostam da minha voz no ouvido E sentem o meu cheiro do louco e covarde Elas gostam de ser no seu perigo Se envolvem sem medo Sem pensar no risco de se apaixonar Não vai, vai com calma, bebê Depois do banho, sabe? E depois faz bem gostosim Eu chopei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e bota gostosim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho, tá roubando gostosim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosim Roça, roça em mim Fit desse tá na área Azul, bota na área Galopa, 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 galopa Galopa, galopa do fó Aí é o bebê Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir meu cheiro Eu louvo a bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sem medo Sem pensar no risco de se apaixonar Não vai, vai comprar uma bebê Depois do prato é Sabe que nós faz bem gostosim Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e bota gostosim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho, tá roubando gostosim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Que hoje tu virá o olho galopando De Arnaldo Pedro Prepara o Tik Tok aí, prepara o Tik Tok aí, vai Eu avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo um replay Se afogou no chá Uma hora dessa Cê tá me ligando, me implorando, tá doidinho Quebra tua promessa Não tem juramento do doidinho Resistar uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de um grupo da mamãe que ele foi Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Macete Foi o tal de bububu, bububu, tá maluco, quer replay Ai papai Vai Foi macetada, toma Macetada, toma, 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 macetada, toma Foi macete Foi macetada, toma, toma, macetada, toma Macete É o ideal O ideal não para beber Jora pra cima que o ideal chegou Foi Comigo Te avisei que ia ser uma vez Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Ai papai, macete Foi o tal de bububu, bububu, tá maluco, quer replay Ai papai É macetada, toma, é macetada, toma, toma, macetada, toma Macete É macetada, toma, é macetada, toma, toma, macetada, toma ACP Sucesso Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso, que não fala quem me ama Eu fiquei encantado com a raba da mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso, que não fala quem me ama Eu fiquei encantado com a raba da mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Bunda rara, bunda mexicana Ela vem na cavalgada toda tatuada Bunda rara, bunda mexicana Agora toma, agora toma você Basta, 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 basta Toma, 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 toma Basta, basta, basta Toma, 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 toma Basta, basta, basta Cavalona Senta, jojá Senta, jojá Senta que o forró envia Vem, sua cavalo Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma rara que mexeu pra minha mente Ela senta gostoso, brindo pra quem me ama Fiquei encantado com a rapada mexicana Ela vem na cavalgada toda tatuada Bunda rara, bunda mexicana Bunda rara, bunda mexicana Ela vem na cavalgada toda tatuada A Lua inva Bunda rara, bunda mexicana Bom lidante como banca de rara, bunda mexicana Baixa, baixa, caada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma É o ideal! Atualizou de novo! Não tem jeito! O ideal não para beber! Vou dizer, vacilão! Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração, mas calma vida! Não chora não! Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida! Eu tenho aí, ó! Em vez de você, fica bem no chão, hein? Vou dizer, vou dizer, vou dizer! Vai, vai! Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho! É! É o ideal! Joga pra cima que o ideal não para, filho! Chegou! Comigo! Oi! Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração, mas calma vida! Não chora não! Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida! Eu tenho aí, vou dizer, ó! Em vez de você, fica bem no chão, hein? Vem, vem, vem! Vem, vem! E vem jogando gostosinho pra mim! Já faz um tempo que eu tô afim E já falou que tu me quer também Irmão, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer, e a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Vai, meu! Altas loucurinhas, bebê! Vem, mulher! Vem, vem! Vem, vem sentando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Irmão, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer, e hoje a cama vai tremer, e a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E tá falando mal de mim E não vai mais voltar No grupo com as amigas, só faz-me divana Mas tenho salvo aqui Todas nossas conversas, os áudios que te pegam, os áudios que te pegam Ai, ar, ai, 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 amor Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tu chamando eu de gostoso, de safado e de banjinho Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tu chamando eu de gostoso, de sapato e de bandido E tá falando mal de mim Que não vai mais gostar No grupo com as amigas Só faz me difamar Mas tem o salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te pregam, os áudios que te pregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Foi gostoso do seu trabalho, seu bandido Ai, amor Volta comigo Foi gostoso do seu trabalho, seu bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tu chamando eu de gostoso, de sapato e de bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tu chamando eu de gostoso, de sapato e de bandido O blu A trinta-feira Bota aí o meu ülk diy Obrigado,귝�면 Obrigado, Abraão A trinta-feira Ai, amor A trinta-feira A trinta-feira Ela falava comigo e eu não entendia A minha cabeça só queria porra usar Não deu outra dor nenhuma, chame pra dançar Ela dizia assim E ela dizia assim Pra cima, pra cima, pra cima Reminds where we love, 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 love Reminds where we love, love, love Reminds where we love, 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 love Olha, já, já, solta o sorrinho Solta, solta, solta Na minha cabeça ela só queria borrasar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim E ela dizia assim Ei, morena, ei, maravilhosa, não me olhe assim não Seu puto chegou, bebê, seu puto chegou Ei, amor, por que tu não atende o celular? Tem dó do tubarão, mozão, vamos voltar Por você eu tô largando as pernoitada Toque nas bandida, nas crentina descarada Por você eu tô largando as pernoitada Falta bebê que meu mundo tá sem graça Seu puto, seu puto Só vou botar por dentro da cama é absurdo Seu puto, seu puto Só vou botar por dentro da cama é absurdo Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje eu já... Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama Ricadinho vai bagunçar Pra cima, pra cima E aí, amor, por que tu não atende o celular? Tem dó do tubarão, mozão, vamos voltar Por você eu tô largando as pernoitada Toque nas bandida, nas crentina descarada Por você eu tô largando as pernoitada Falta bebê que meu mundo tá sem graça Seu puto, seu puto Só vou botar por dentro da cama é absurdo Seu puto, seu puto Só vou botar por dentro da cama é absurdo O Ricadinho vai te pegar Ricadinho vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vamos bagunçar Ricadinho vai te pegar O Ricadinho vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vamos bagunçar O Ricadinho vai te pegar E te pegar Arruma tua cama que hoje nós vamos bagunçar Tubarão vai te pegar O Pocão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vamos Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um rosto E já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E pensa Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um rosto Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um rosto Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Nossa Aquecimento É putaria, é? É putaria É o som da batida Do tambor pra ela Com o pau vai quebrando Se tô balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra loja E nós dois se embolando De cê ter mentido Foi, 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 foi Ai que slingão Olha aorna Solta o som do jajá Vai, 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 vai É o pau vai ideal No aquecimento Quero o som da partida do tampa pra ela Com palma quebrando, se tô balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá de nós, dança embolando Vai, 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 vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta Que pancada Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, tava o gato Volando até, ah, eu imagino Eu imagino, sabe como, sabe como assim, ó Vai, 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 vai É o índio Na pegada, coronel, na pegada Vai, 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 vai Vai, Chico Oh, aí Vai, vai, pegada do ideal Acolha em sono, bebê Acolha em sono, bebê Vai, 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 vai Vai, 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 vai E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando você me beija eu me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Chama! Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, 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 colade Colade, colade, colade Colade, colade Chama! É o coronel, é na parteira, é o ideal E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor E quando você me beija eu me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Chama! Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, 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 colade Colade Chama! Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Colade, colade, colade Uma novinha linda que vale a pena Sabe mexer no beat do americano Com essa bunda ela faz loucura Quando me vê no baile ela faz assim Vai! Vai! Novinha vem ficando Vem, 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 vem ficando Vem, vem, vem ficando Vem, vem, vem ficando Com um dedinho na boca Vem, vem, vem ficando Vem, vem ficando Quando me vê no baile ela faz assim Vem, vem ficando Vem, vem, vem ficando Vem, vem ficando Tô gostando, hein? Novinha vem ficando Tá muito bom Vem, vem ficando Vai descendo, vai descendo Vai descendo Vai, vai Descendo suave Representa macetando Com um dedinho na boca Vem, vem, vem ficando 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 Então vai descendo no talento sarra forte Pode vir novinha, tá com rabeta, não para Cheia de tesão, tu quer fazer, sentando forte Se você deixar, eu vou te dar uma sarrada Então vai descendo no talento sarra forte Pode vir novinha, tá com rabeta, não para Cheia de tesão, tu quer fazer, sentando forte Se você deixar, eu vou te dar uma sarrada Então firma, firma, senta e encosta Fica de quatro, não bota a bota Firma, firma, senta e encosta Fica de quatro, não bota a bota Toco reto, mina, vou te fazer uma proposta Toco reto, mina, vou te fazer uma proposta Caiu no meu papel Caiu no meu papel Caiu no meu papel Caiu no meu papel Nós bota, bota Vai, vai Então vai descendo no talento, sarra forte Pode vir novinha, tá com rabetão, meu cara Cheia de tesão, tu quer fazer sentando forte Se você deixar, tu vai sentar, vá Então firma, firma, senta e encosta Tu fica de quatro lobão na pão Temba, firma, senta e encosta Tu fica de quatro lobão na pão Acorreto, vinha, 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 vinha Caiu no meu papo, já era Caiu pra ser no fundo, já viram Nós bota, bota tudo delas Nós bota, soca, 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 tudo delas Repertório novo ideal Oi, balde Sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente bate o louco e na cidade sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso E quando o sol raiar Venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar O ideal chegou Pode vir pra cá Se cachaça aí Já me chama a gata pra dançar Aumenta o paredão Quando desce o rabetão Quando toca o piseiro Elas desce até o chão Novinha, safadinha E tá perdendo a linha Vou bem com o Ricardinho Que é parra todo dia Chama! E quando o sol raiar Venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar O ideal chegou Pode vir pra cá Desce cachaça aí Já me chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rabetão E quando toca a piseira Ela desce até o chão Novinha, safadinha E tá perdendo a linha E vem com o Ricardinho Que é parra todo dia Estourou Joga pra cima O repertório novo de Bré Bota do Jajá Oi! Bota 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 do Jajá Bota do Jajá Chega no mais um sucesso Vem pra cá, Ricinho É um pertório novo Comigo Solta na batida Na pegada Querida Ela tá soltinha Brutou na quebrada É bolando a rapa Essa mina é sensação É com as amiguinha Que cai e não para Mina safada Deixa o louco de tesão E ela tá soltinha Brutou na quebrada É bolando a rapa Essa mina é sensação Com as amiguinha Que cai e não para Mina safada Deixa o louco de tesão E vai E vai É um pertório novo Vai me abatindo Olha a perna Pra meu fratão Ela tá soltinha Brutou na quebrada É bolando a rapa Essa mina é sensação Com as amiguinha Com as amiguinha Bruta e não para Mina safada Deixa o louco de tesão Vai 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 Deixa o louco É um pertório novo ideal Atualizando Não para nunca Chegando mais uma Becadinho Seu ar Realidade Chega Ela vai dar perdido Hoje vai tumultuar Vai sair com as amigas O vestido vai botar Ela vai dar perdido Hoje vai tumultuar Vai sair com as amigas O vestido vai botar Você vai Sim Você vai Você vai Vai Você vai Senta Você vai Você vai Você vai Você vai Você vai Você vai Aí Ei Falei pra geral Que ia ficar em casa Mais uma vez Contei uma mentira Falei pra geral Que ia ficar em casa Mais uma vez Contei uma mentira Passou uma ventana Me arrastou pra clandestina Ela vai dar perdido, hoje vai tumultuar Vai sair com as amigas, o vestido vai botar Ela vai dar perdido, hoje vai tumultuar Vai sair com as amigas, o vestido vai botar Vou sentar, vou sentar, duvido Vou sentar, duvido Vou sentar, sinta bebê Vou sentar, vou sentar Não põe, vou sentar Eu falei pra geral que ia ficar em casa Mais uma vez, contei uma mentira Eu falei pra geral que ia ficar em casa Mais uma vez, contei uma mentira Passou uma ventania e me arrastou pra clandestina Passou uma ventania e me arrastou pra clandestina Passou uma ventania e me arrastou Ela tá solteira, mas não tá carente De remoada, novinha entende No bailão ela joga o bumbum Passou um de gelo, mas a raba é quente Carinha de beijo, mas ainda sente Não se apaixona por homem nenhum E olha a sentadinha dela E olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Ela tá solteira, mas não tá carente De remoada, novinha entende No bailão ela joga o bumbum Passou um de gelo, mas a raba é quente Carinha de beijo, mas ainda sente Não se apaixona por homem nenhum E olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Hoje eu pensei em você Em como eram os tão próximos Porque é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Rafael Valente na guitarra No acordeão tem ele, Xandinho Alô, meu gaiteiro Prepara, prepara Um, dois, um, dois, três Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Eu andava de musão Do nada mudou de vida E o povo comenta Trabalha com o quê? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã E o quê? Ai! Essa novinha tem olivãs Viaja um mês Pra Paris ou outro Pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olivãs Se demorar mais cinco segundos Eu vou pegar o teu guimbo Eu vou lá embaixo Pra cima! Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Cadê? Ai, meu Deus Essa novinha tem olivãs Viaja um mês pra cá Quem tem uma amiga Que tem olivãs Ai, meu Deus Essa novinha tem olivãs Tcharam, 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 tcharam Joga pra cima, ideal! Uhul! Ah, 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 ah! Simão! Chegando mais um sucesso Vem pra cá, Riquinho! Um, dois, um, dois! Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria No posto de gasolina, saio pra farrear Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Alô, boiadeiro! Alô, boiadeiro! Bora, boiadeiro, show! Alô, barata! Tomaram uma gelada, sonda Ele que é irmão do Sérgio Reis Sou eterno Isso aqui tá muito bom, 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 bom Carro dubitado Obrigado, obrigado, gente! Um, dois, galera Hoje é lá em casa Olha que pode chamar as primas que hoje tem E galera, hoje é lá em casa Obrigado, obrigado, obrigado! Ei, 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 ei! Uh! Valeu, 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 valeu! Vai, já, já! Mas ela diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Ó, ó, Cidão! 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 C Ela diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Prepara pra citar, prepara pra citar, vai, vai, vai! Senta, Carol, o maluqueiro, que eu sou um vagabundo Senta, Carol, o maluqueiro, que eu sou um vagabundo Maluqueiro, que eu sou um vagabundo Senta, Carol, o maluqueiro, que eu sou um vagabundo Senta, Carol, o maluqueiro, que eu sou um vagabundo Senta, Carol, o maluqueiro, que eu sou um vagabundo Senta, Carol, o maluqueiro, que eu sou um vagabundo Três minutos, o partido, o moço com várias lotas E hoje babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala baixinho, olha pra mim Fala baixinho, olha pra mim Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa macia também estralha que tô na moda Provou uma vez agora que é o tempo inteiro Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem Arranho minhas costas quando eu passei com a minha troca Três minutos, o partido, o moço com várias E hoje babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem Olha pra mim, fala baixinho Fala baixinho, joga pro homem Eu tentei namorar, tentei me pegar, tentei me envolver Pra que, pra que, pra que abandonei os rolê É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Vai desgrama na mão Eu tô vivendo a puta Só, 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 cadinha Eu tô vivendo E só, só, só Eu vou lá amanhã, hein Só, só Mercado Bosque Só, 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 cadinha Na rabada de abinha O ideal não para beber Vou lá comer uma baixaria, hein Tem mais um ideal